A internet já faz parte da vida da maioria dos brasileiros. Quase 65% tem acesso à rede. São 116 milhões de pessoas conectadas. E cada vez que baixamos um aplicativo no celular ou compramos um produto pela internet, muitos dados pessoais são coletados. Para garantir a proteção do usuário e a transparência no uso destas informações, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diz respeito à cidadania, como salientaram os oradores. E diz respeito, por outro lado, à transparência, que são dois vetores fundamentais da nossa Constituição. Com a nova lei, empresas e Estado devem ter consentimento do cidadão para coletar e usar dados, como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. A lei também determina que sejam oferecidos ao usuário opção para visualizar, corrigir e excluir dados. As empresas que desrespeitarem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento no ano anterior ou até o limite de 50 milhões de reais por infração. Essa lei, ela confere segurança jurídica, segura continuidade ao modelo de negócios que respeitam essa privacidade desse cidadão que o do fluido da internet. Ela também deixa o ambiente normativo adequado para uma economia baseada cada vez mais em dados de inovação. Todos os serviços que nós temos na internet que aparentemente não são pagos são, na verdade, variações da velha estratégia de marketing, que é usada na TV aberta, que é usada no rádio, quer dizer, alguém paga para ter a nossa atenção, para ter nossos olhos e, eventualmente, também para que a gente consuma o que o sujeito produz. Mas essa regra do jogo tem que ficar clara, tem que ser transparente e tem que, principalmente, colocar limites e costurar essa colcha de retalhos que era o conjunto de pequenas ações aqui e ali para resolver o problema da privacidade.